Mas felizmente a gente vai sim, nós vamos fazer o FriSol Santos na estação da cidadania. Então está confirmadíssimo, dia 28 de abril, um sábado, na estação da cidadania em Santos, fica na Anacosta, junto daquele grande supermercado, nós vamos ter debates, palestras e todo mundo está convidado. Inclusive você, que não gosta muito de debate, não gosta de ver as pessoas dando suas opiniões, pode vir também. Nós gostamos de ouvir qualquer opinião. Todo mundo na estação da cidadania, dia 28 de abril, sábado, para o FriSol Santos. Dúvida? Quer saber mais algum detalhe? Acesse o site que eu vou colocar aqui embaixo, frisolsantos.com.br. Espero você lá. Até.